Como é que é, Maltinha? Aqui com vocês é Rick Fazeres e bem-vindos aqui a mais um vídeo-vlog com o Rick. Eu já tinha saudade de estar com vocês. E hoje o que me traz aqui é a nova parceria que foi feita com o canal do Rick Fazeres comigo. A parceria é essa que está ali atrás, que é a HF Design. O que é que é a HF Design, Maltinha? A HF Design é uma loja física e uma loja online onde se vendem, onde se produzem t-shirts. T-shirts essas, aquelas t-shirtzinhas com alguns logos, com alguns dizeres engraçados, que nós já vamos ver, vamos dar uma voltinha pelo site. A HF Design entrou em contato com o Rick Fazeres porque queria, entre aspas, produzir ou lançar uma linha de t-shirts ligadas mais ao mundo dos videojogos. E daí surge a parceria entre o Rick Fazeres e a HF Design. Onde vai, e vocês vão poder ver que eu já vou mostrar o site, onde vai ser criada e onde já está a ser criada. Já existem algumas t-shirts. Eu tenho aqui alguns exemplos comigo que também vos vou mostrar. Relacionado com o gaming, com os vossos jogos. Isto é uma loja onde vocês podem entrar em contacto com a própria loja. Vocês podem criar o vosso próprio desenho. Vocês podem encontrar uma imagem ou enviar uma imagem, desde que ela esteja com perfeita qualidade e com boa qualidade, para poder ser impressa numa t-shirt, num polo, numa suete, num hoodie com capuz, por exemplo. É tudo possível. Através do formuláriozinho que eu vou mostrar no próprio site, vocês conseguem entrar em contacto com a loja, pedir orçamentos, por exemplo, uma equipa. Esta loja também trabalha com equipas. Por exemplo, esta parte mais direcionada para os clãs, se vocês quiserem criar um vestuário. E, meus amigos, a preços bastante simpáticos. Eu, na altura que tive um clã todo, alguns de vocês sabem que foram o Estúdio Elite, andei a pedir alguns preços aqui e ali e encontrei valores bastante altos. Para fazer uma coisinha muito simples, gastaria muito dinheiro. E aqui tem a solução na HF Design. Poderás chegar a um consenso em termos de orçamento. A qualidade é muito boa. Eu vou-vos mostrar. Vou começar aqui pela minha preferida, maltinha. Pela do Black Ops. Aqui está ela. Como vocês podem ver aqui, Call of Duty Black Ops, rico fazeres. Esta t-shirt está muito boa. A qualidade da t-shirt em si também é bem jeitosa. Não são aquelas t-shirtzinhas mazinhas, fininhas. A t-shirt é muito boa. E a qualidade de impressão, como vocês podem ver, é espetacular, da minha opinião. Foi-me enviada, para mim, esta com o Call of Duty Black Ops 2, aqui com a designação de rico fazeres. Foi-me enviada também uma do Orzee, que eu tenho jogado muito Orzee. Como vocês podem ver, tem aqui a estampagem do Orzee. E aqui por baixo diz Explore, Scaven, Skill, Survive with rico fazeres. Bom, maltinha, o que é que acontece? Nova parceria, novos sorteios. Estas duas t-shirtzinhas que vocês acabaram de ver, Black Ops 2, Black Ops 2 e Warzee, vão ser para vocês. Vão ser para o sorteio. Mas isso vai ser num futuro vídeo, onde vocês vão poder personalizar e juntar a vossa Gamer Tag, no caso da X-Box, ou PSNID, no caso da PS3, juntamente com a t-shirt. Mas, maltinha, dê um na descrição, tem o link da própria GF Design, que nós vamos lá agora, já de seguida, para eu vos mostrar. Ah, ok, eu vou-vos mostrar também uma, que foi feita para mim, keep calm, se calhar não conseguem ver tudo e diz aqui, and subscribe rico fazeres. Esta foi enviada para mim, aliás, as três foram enviadas para mim, de oferta com esta nova parceria. E, maltinha, vocês podem dar sugestões do que é que acham que seria engraçado termos de shirts, ou com determinado tipo de jogo, ou com determinado tipo de desenho. Entrem em contacto comigo, se tiverem alguma dúvida. Entrem em contacto no próprio site, com a caixinha que eles têm lá a dizer, contacto-nos. É mais uma parceria, maltinha. Acho que por aqui falámos tudo. Vamos agora, venham daí, e vamos dar um saltinho ao site, ok? Como é que é, maltinha? Então cá estamos nós, e o que vocês vão fazer para encontrar a GF Design, é carregar na descrição do vídeo do Rick, ou escrever HF Design, em qualquer browser, .pt.vu, é muito simples. E vão direcionados diretamente para a GF Design. Como vocês podem ver, é um site muito simples, onde vocês podem encontrar aqui, já, os produtos anteriormente vendidos. Olhem aqui, tão engraçado, bate-me uma... Ou morcego, haha, a evolução aqui do ser humano, para a informação... E por aí fora, vocês têm aqui 17 páginas, em cada página tem aqui 4 t-shirts, ou 4 dizeres, ou 4 brincadeiras, aqui à graça. Even I Stay, vou colocar nas costas, modelo, eu... Não, sou só muito bonito. Estão a ver, por aí fora. Isto é daquelas... É uma... Digamos que é um site, onde tem aquele tipo de t-shirts, com aquelas frases cómicas, e com aqueles dizeres cómicos. Olhem, por exemplo, aqui utiliza o... O Siderfriend Guedes, com a imagem do Guedes. Toda a gente conhece aquela célebre queda do Guedes. Tem aqui o Lekilz, também muito engraçado. Maltinha, e estamos a falar de apenas 10 euros. A qualidade da t-shirt é muito boa, e vocês têm aqui, já, uma série, olha, direcionada para o game, o próprio jogo, o Game Noob, e por aí fora. Vocês têm aqui uma parafernália enorme. Agora, como é que vocês podem personalizar as vossas t-shirts? Inicialmente, vão escolher aqui o que é que vocês pretendem. Se realmente pretendem t-shirts, ou polos, ou pretendem sweatshirts, ou hoodies com capuchos. Vocês têm a possibilidade de clicar na imagem, onde vem aqui a descrição, em termos de cores, e em termos de desenho. Tem aqui o próprio formato do hoodie, a fotografia. Tem aqui as cores disponíveis do próprio hoodie, que vocês podem escolher, com o nome das várias cores atrás. Tem aqui os tamanhos, com as várias medidas, em termos de largura, o ponto A e o ponto B, a altura, para vocês poderem tirar as medidas, e saberem ao certo qual é que vão mandar vir a certa. E têm a possibilidade, como vos falei, de fazer t-shirts personalizados, polos personalizados, sweatshirts e hoodies personalizados. Agora, aqui, temos a parte do Gaming Zone, a tal parte que foi criada desde que houve a parceria com o Rick Fazeres, que ainda está em criação. Tem apenas uma página, onde já temos aqui uma t-shirtzinha do Uncharted, Modern Warfare 3, Rage, Battlefield, Icy Dead Pixels, e não entendam, tem a ver com uma espécie de uma piada com a própria Nintendo. A juntar isto, temos os jogos que o Rick joga, digamos que The War Z, o Black Ops 2, e não só, vocês podem, desde que a imagem tenha muita qualidade, vocês podem pegar nessa imagem, e trabalhar e dizer onde é que querem essa imagem, de que tamanho querem, que irá ser-vos feito um orçamento, irá-vos ser-vos feito uma... uma... um exemplo, uma maquete, e vocês depois decidem se fazem ou se não. Aqui na parte das parcerias, já temos aqui a parceria com o Rick Fazeres, onde aparece o meu bannerzinho, está aqui uma pequena descrição do tipo de trabalho que eu faço, um canal dedicado ao óculos de jogos completos, PS3 e consoles, revistas de jogos, unboxing de material e acessórios gaming, com a minha parceria de Fraggers & Stuff, vlogs e informatizos sobre o mundo gaming, onde aparece com a minha cara por vezes a falar, e depois tenho aqui também o apoio à comunidade competitiva portuguesa de FPS, First Person Shooters, na própria Landpart, a XL Party, e tenho aqui os botõezinhos para redirecionarem diretamente para as minhas redes sociais e para o meu YouTube. Maltinha, aqui na parte dos contactos, tem a forma de como podem contactar a própria HF Design, aqui através de telemóvel, de telefone fixo, através de telemóvel, tem aqui o próprio e-mail da HF Design, e se não quiserem enviar o vosso e-mail, vocês têm apenas para encher estes campos, e dizerem, olá, boas tardes, eu tenho um projeto com 4 amigos, uma equipa, e quero fazer 4 sweatshirts, com logo à frente, logo atrás, como é que fica, como é que não fica, posso juntar desenhos, veja lá esse desenho, veja lá aquele desenho, e por aí fora, vocês entram em contacto com a própria HF Design, que reside em Espinho, se alguém for de Espinho, que dê lá um saltinho, tenho também aqui a morada. Maltinha, e a loja HF Design é isto, essa parceria surgiu com a Rick Fazeres, vai-se fazer aqui, mais algumas coisas engraçadas, aqui na parte do gaming, isto ainda está em construção, foram criadas apenas estas, só para eu poder vir aqui falar, de alguma coisa, mas no futuro irá aparecer mais modelos, com mais t-shirts, ao género do que apareceu aqui, nesta própria loja. Não liguem aqui esta parte, aqui por vezes, que vocês podem achar que está pixelizado, a qualidade é muito boa, como vocês puderam ver anteriormente, e vão ver já a seguir, que eu vou voltar a falar, a qualidade das t-shirts é muito boa, do produto em si, e da própria impressão. Maltinha, espero que tenham gostado, já sabem, hfdesign.pt.vu, e vamos a isso, vamos falar mais um bocadinho. E então, Maltinha, gostaram da parceria? Se realmente gostaram desta nova parceria do Rick Fazeres, deixem um comentarizinho, e vão ao gosto, façam gosto, e vão ao partilhar, e partilhem, meus amores, já sabem, e com a nova parceria, novo sorteio, e eu vou já aqui, se calhar, abrir já o jogo todo. Vamos ter, brevemente, em vídeo, um próximo sorteio, e o vencedor do sorteio vai receber, Black Ops 2, o jogo Black Ops 2, versão para o PC, o primeiro lugar. O segundo lugar, vai receber, a t-shirtzinha, do Black Ops 2, personalizada com o seu nome. O terceiro, o segundo lugar, o terceiro lugar, vai receber, a t-shirtzinha, do Orzee, também personalizada, em vez de dizer aqui, o ID, o Rick Fazeres, vai dizer o ID, o vosso nome, o vosso nick. Maltinha, e é assim, fiquem atentos, porque vão ouvir sempre novidades, vocês já sabem, com o Rick é só novidades. Obrigado, a HF Design, espero que tenham gostado do site, é muito simples, como eu vos disse, vocês entrem em contato, tirem as vossas dúvidas, falem comigo por e-mail, falem comigo no Skype, as equipas, que querem fazer equipamentos, para levar a torneios, e para outro tipo de jogos, e para outro tipo de eventos, entrem em contato comigo, entrem em contato com a HF Design, e é muito simples, maltinha. A qualidade é boa, e o relacionamento com a HF Design, também é muito porrer. A mim, resta-me a agradecer, a confiança que a HF Design, depositou no Rick Fazeres, e do contato com o Rick Fazeres, fiquei surpreendido, de ter aparecido este contato, muito bom, e um grande obrigado à HF Design. Maltinha, vocês devem estar curiosos, em relação ao que está aqui atrás, pois é, as prendinhas, como diz no título do vídeo, as prendinhas na tal do Rick, já chegaram. Temos aqui, da Fragras & Stuff, os novos A40, para o Rick, estes são para o Rick, os meus lindos A40, versão 2013, que vocês mais à frente, também vão ver, o unboxing e a review. Estamos aqui a ver, o SteelSeries Free, que é um pequeno gamepad, que vos permite jogar, no vosso Android, no vosso iPad, no vosso iTouch, no vosso i qualquer coisa, no vosso telemóvel, seja onde for, vos permite jogar os vossos jogos, nos vossos aparelhos compactos, por aí. E também dá para ligar ao PC, e é ligado por Bluetooth. É fantástico, é um gamepadzinho, pequenininho, como vocês podem ver. E temos aqui ao lado, que era para sair hoje, e não saiu, que é o Far Cry 3, porque a loja online, de onde eu mandei vir isto, trolou o Rick. Eu pedi a versão portuguesa, legendada em português, e esta versão, não tem legendas em português. Por isso, eu ainda não lancei episódio nenhum, mas provavelmente amanhã, irão sair dois episódios. Eu vou enviar este jogo, de volta para a loja, e vou a uma loja, de um centro comercial, comprar a versão portuguesa, que acho que é mais confiável. Já é a segunda vez, que esta loja me trola. Bom, maltinha, já sabem, é só novidades, as prendinhas do Rick gostaram. Deixem-me mais um gostezinho, na descrição, se gostaram das prendas de Natal do Rick. Esta é mesmo para o Rick, é a versão 2.0 literose, dos Astro A40, com o novo mix-amp. Foi-me enviado também, pela Fragras e Stuff, aqueles Steel Series Freeze, lindíssimos, que eu não sei, onde é que os vou usar. Mas pronto. Maltinha, espero que tenham gostado, da nova parceria. Passem no site, da IGF Design. Mandem fazer, aproveitem que estamos no Natal, peçam uma ofertazinha, de uma t-shirt, com um desenhinho, que o preço é bastante baratinho. Mandem fazer dois ou três jogos, personalizem com o vosso nome, já sabem. Maltinha, com vocês, é rico fazeres, a IGF Design, até à próxima. Fui! Obrigado!